Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. É com muito carinho que eu vou ensinar para você como fazer uma composteira orgânica. Vinha comigo! É isso aí, meu anjo! Hoje chegou o grande dia. Como eu havia prometido, ensinar para você como fazer uma composteira orgânica para você ter substrato de qualidade para as suas plantas, principalmente para as nossas lindezas rosas do deserto, tá bom? Então vamos lá, o primeiro passo. Vou botar máscara, gente, porque eu não suporto a fumacinha do ferrinho de solda. O que eu vou precisar? Gente, a primeira coisa para a gente montar uma composteira orgânica, o que temos que conseguir são três baldes, tá certo? Então eu consegui esses baldes aqui, onde trabalha com margarina, essas coisas, e o outro de tinta. Então você consegue, né, se você ver alguém pintando uma casa, você pede, né, ou compra os baldinhos para poder fazer. E também você pode ir em padarias que eles vendem esses baldes. São bem contas, viu gente? Aí você monta a sua composteira. E eu vou usar, ó, um ferrinho de solda, né, que esse ferrinho já está quente aqui, ó, para poder fazer os furos no fundo do vaso. Olha aí. É muito fácil você fazer sua composteira orgânica em casa. Ózinho, o que é a composteira orgânica? Gente, a composteira é onde você vai aproveitar todos os restos de legumes, pó de café, você vai aproveitar a casca de ovos, a casca de banana, casca de todos os tipos de legumes que não sejam rastos, e frutas, viu gente? Então vai ser muito útil para as suas plantas. Tanto faz ser plantas frutíferas, como plantas ornamentais. Fica um adubo muito rico em fósforo, em cálcio, potássio. Você não tem ideia, gente. E eu vou ensinar para você passo a passo. Hoje eu estou ensinando a fazer a composteira. Próximo vídeo, se Deus quiser, eu vou ensinar como montar a composteira. Já estou juntando as coisas, os restos de legumes, casca de frutas, para poder eu ensinar passo a passo como fazer uma composteira orgânica. Depois eu vou ensinar como fazer a mistura desse substrato. Que além do substrato, você também vai ter o churume. O que é churume? O churume é o líquido que desce da composteira. E esse líquido, ele é um ótimo fertilizante para nossas plantas, viu gente? Você não tem noção. E também serve como fungicida, inseticida, para borrifar nas folhas das nossas plantas. E mata os insetos. Vou ensinar tudo passo a passo para você, tá bom? Igualzinho eu faço aqui. Eu tenho em média de 8 a 10 composteiras dessa ali, debaixo da laje. E fica custindo. Geralmente são 60 dias, né? Que você deixa lá quietinho, para poder... Todo o material dela se decompor. Então, quando aquele material, que são as cascas de legumes, tiver todo já destruídozinho, aí é o momento certo da gente fazer a mistura. Então, olha aí, gente. Fiz vários furos no fundo. Eu posso fazer, gente, até com 4 baus, se dá para comportar o peso. Mais do que isso, não. Mas eu só estou aqui com 3. Isso aqui me sufoca. Olha, vou fazer uns furinhos aqui, né? Para poder o gás dar uma fugidinha. E quando ele começa a fermentar todas as cascas aqui, aí começa a fermentar, senão explode a tampa. Então, olha aqui, como é fácil. Então, eu fiz essa furadinha. Aí vou mostrar para você. A outra eu já tinha furado para ganhar tempo, para não ficar o vídeo muito chato, muito longo, né? Olha aqui, gente. Aqui já foi cortado, ó. Você corta com uma faquinha de mesa, uma serrinha de pão pequenininha, ou então um estilete, olha. Então, essa não está furada. Se você quiser, pode colocar uma torneirinha aqui para poder pegar o churume. Só que é uma coisa tão maneira que não tem necessidade. Você fazer essa despesa. Mas, olha aqui, eu venho aqui com outro balde, olha aqui, em cima. Está vendo, gente, como é simples? Aí venho aqui, ó, com a outra tampa, tampadinho. Aí venho com o próximo balde, olha aí como é fácil. E aqui, ó, tampou. E aqui já está prontinha a minha composteira. Agora, no próximo vídeo, eu vou ensinar para você como montar, tá certo? Todas as coisas aqui dentro. Então é isso aí, gente. Muito obrigada pelo carinho. Gostaria muito que você curtisse, compartilhasse, interagisse com todas as nossas redes sociais, tá bom? Vou ficar muito, muito feliz. Um beijão no coração e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.